Boa tarde galera, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo para vocês, para mostrar para vocês. Hoje tivemos um caroneiro inesperado. Aham, sei. Deixa um like lá, se inscreva no meu canal no YouTube lá, Edemilson Lessin. Agradeço de coração. Dois mil anos depois. Olha só galera, olha o que eu arrumei de carona hoje, olha. Olha, aonde que o bicho foi se afincar aí? Legal, bem louco. Um gato entrou aí. Olha o bicho, olha aí. Aonde que foi entrar o bicho? Não sei como ele entrou aí, caroneiro inesperado. Olha o bicho, vamos ver, não sei como que eu vou tirar ele daqui. Olha só o gato, velho. Tá meando, tá brabo o bicho. Não sei como que ele entrou, olha só que sorte, hein. Que sorte do bicho, aonde que foi entrar o gato aí, ó. Beleza galera, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?